Podemos nos sentar. Declaro aberta a 18ª sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste 15 de junho de 2023. Saudando os eminentes pares, saudando o Sr. Procurador-Geral da República, todos os presentes, senhoras e senhores advogados, servidores, servidoras, profissionais da imprensa. E registrando também a presença neste plenário de estudantes dos cursos de Direito do Centro de Ensino Unificado de Brasília, o SEUB, e do Centro Universitário Padre Anchieta de Jundiaí, São Paulo. Não sei onde estão sentados, mas sejam todos muito bem-vindos, com votos de que tenham proveito nesta nossa sessão. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de junho de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 40 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação ou complementação a ser feita na ata? Nada havendo declaro a aprovada. E apregou para continuidade de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade, 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux. A primeira tendo como requerentes a Associação dos Magistrados Brasileiros e a JUF. A segunda, os partidos políticos Podemos, a terceira, o Partido Social Liberal e a quarta, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, ou não? A Cidadania, qual é o autor da... É Cidadania, não é? Então, eu disse de forma correta aqui, aparece na autuação só um. Hoje, senhores ministros, começamos, então, a sessão com as sustentações orais. Eu convido pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB e a Associação dos Juízes Federais, a JUF, o doutor Alberto Pavi Ribeiro, para a sua sustentação. Na imagem, o advogado assume a tribuna presencial. Eminente presidente, eminentes ministras, ministros, procurador-geral da República e colegas que me sucederão nessa tribuna. Fala em nome da MB e da Ajuste. O relatório de vossa excelência, eminente ministro Luiz Fux, distribuído aos membros da Corte e lido na sessão de ontem, facilita a vida de todos os advogados que haverão de sustentar. Vou me dedicar, portanto, a tratar daquilo que deve ser o mais relevante para chamar a atenção daqueles que estariam inclinados a recusar a pretensão posta na ação. Fujo, então, do roteiro da petição inicial e começo por afirmar que as autoras não são contrárias à existência de um juiz das garantias. O questionamento é com relação ao modelo proposto na lei impugnada, que impõe aos Estados e à União a implementação imediata, sem observar que é necessária a atuação destes no campo legislativo, assim como a existência de um número suficiente de juízes e de orçamento para tal implementação. Para tanto, volto no tempo. A Constituição previa os tribunais de alçada, mas cabia a cada qual dos Estados definir sobre sua necessidade para a devida implementação. Mais recentemente, vimos a Lei Maria da Penha, que criou os Juizados de Violência Doméstica e Familiar da Mulher, mas deixou claro que caberia aos Estados e ao Distrito Federal implementarem tais juizados e, enquanto não estruturados, caberia aos juízes das varas criminais exercer tal competência. E agora, essa lei, a mesma lei que criou o Juiz das Garantias, previu a criação das varas criminais colegiadas para crimes praticados por organizações criminosas, que haverão de serem implementadas, de acordo com a lei, pelos tribunais a tempo e modo a depender da necessidade e da possibilidade dos tribunais. Nesses exemplos, o Poder Legislativo da União observou suas competências para dispor sobre a existência dos órgãos judicantes sem invadir a competência privativa do Poder Judiciário para a iniciativa das leis de organização judiciária e dispor sobre a sua economia interna. Somente na parte que toca à criação do Juiz das Garantias é que a lei aqui impugnada resolveu impor, desde logo, a imediata criação desses juízos. E aí surgiu o problema. Porque o modelo previsto, ao contrário do que dizem os defensores da lei, não se restringiu a dispor sobre uma cisão de competências entre o juiz do inquérito e o juiz da ação penal. Como já existia, por exemplo, entre o juiz da ação penal e o da execução penal, ou entre o juiz da pronúncia e o tribunal do júri. Foi além para fazer uma cisão da própria primeira instância, como se estivesse a criar uma subdivisão dessa instância, ao estabelecer uma vedação ou impedimento do juiz que atuar no inquérito vir a atuar na ação penal. Essa é uma característica, um elemento definidor exatamente da divisão de instâncias e não da mera cisão de competências. Basta ver que o juiz de primeiro grau está impedido de atuar nos processos em que atuou, quando estiver no segundo grau ou no STJ ou nessa corte. Da mesma forma, um desembargador que passou a ser ministro do STJ ou ministro desse Supremo Tribunal Federal. Volto ao exemplo do juiz da pronúncia e ao tribunal do júri, porque seria um exemplo, segundo alguns dos defensores da lei, de cisão de competências de juízos distintos na primeira instância, capaz, na ótica deles, de afastar a pecha da inconstitucionalidade do juiz das garantias. O exemplo, data vênia, favorece o reconhecimento da inconstitucionalidade do juiz das garantias, porque a competência do tribunal do júri tem previsão constitucional. A cisão de competências aí é entre o juiz da pronúncia e do tribunal do júri, tem sede na Constituição e não na lei. É necessário, portanto, afastar essa vedação ou impedimento como norma impositiva capaz de elevar a nulidade do processo se não for observada, para poder implementar o juiz das garantias onde for possível. Caberá à lei de organização judiciária viabilizar a cisão de competências, repito, onde for possível, tal como ocorre no DIPO da capital de São Paulo. E quanto ao DIPO da capital de São Paulo, que para uns configura modelo de juiz de garantias, não há dúvida de que ele contempla uma mera cisão de competências, realizada por quem? Pelo legislador estadual. Mas essa cisão de competências, como afirmado pelo Tribunal de Justiça Paulista, não visou a criação de um juiz das garantias, mas apenas uma melhor distribuição de competências. Tanto assim, que o juiz que atua na fase do inquérito não está impedido de atuar na ação penal na hipótese de vir a ser transferido para uma das varas criminais. E prossigo. A lei questionada, eminentes ministros, pecando pela sua tecnia, chegou ao ponto de atribuir ao juiz do inquérito a competência que seria natural do juiz da ação penal, qual seja, a de examinar a admissibilidade da denúncia. Isso mesmo. A ação penal, que começa com o recebimento da denúncia, teve tal ato atribuído ao juiz do inquérito, ou seja, ao juiz distinto do juiz competente para processar e julgar a ação penal. Dois juízes para atuar na fase da ação penal, que devia ser exercida em uma jurisdição una, mas sem previsão constitucional, como é o caso, por exemplo, do Tribunal do Júri. Falam os defensores da lei ainda, com base em estudos teóricos, que o juiz do inquérito estaria contaminado pela atuação nessa fase, onde não há contraditório, e que isso levaria a uma atuação parcial no julgamento da ação penal. Não há lógica ou fundamento algum para esse impedimento, quando se vê que a própria lei vedou a iniciativa do juiz da investigação e sua atuação probatória em substituição ao órgão acusador. Ao invés dos estudos teóricos, fico com a lição do ministro Sepúlveda Pertence, lançado no voto que proferiu no julgamento da medida cautelar da DI 1517, reafirmado depois no julgamento do mérito da DI 1570, no sentido de que, abro aspas, é uma conquista de muitos séculos, de evolução do processo penal, a desvinculação do juiz, não da colheita da prova, mas da investigação criminal, fecho aspas. A lei aqui impugnada está pretendendo a desvinculação do juiz com a colheita da prova, mediante a criação de um impedimento ao exercício da jurisdição. Se voltarmos no tempo, veremos que, no passado, a advocacia criminal brasileira questionava a validade das sentenças criminais proferidas por juízes que não tinham atuado em todo o processo sob o fundamento da ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Mas os tribunais só afastavam essa alegação de nulidade nas hipóteses em que o juiz já havia se afastado da vara processante. Pois bem, eminentes ministros, dizer agora que juiz que atua na fase do inquérito em mera colheita de provas seria parcial para atuar na ação penal é o mesmo que dizer que membro de tribunal que preside o inquérito originário será parcial para julgar a ação penal. É dizer que o juiz da ação penal não pode ter acesso às provas do inquérito para confrontá-las eventualmente com as produzidas na ação penal é negar o amplo exercício da jurisdição, é negar a possibilidade de um julgamento com base na prova real. Esse eventual cotejo pode levar tanto à absolvição como à condenação. É errado presumir que afetaria a imparcialidade do juiz. E aí surge outra questão. Não haveria órgão do Poder Judiciário mais propício para implementar o modelo de juiz da garantias do que os tribunais no trato das ações penais originárias. Afinal, todos possuem pelo menos três órgãos coletivos, um pleno e dois fracionários, o que permitiria o trâmite de um inquérito em órgão e ação penal em outra. Mas o legislador afastou expressamente a possibilidade de implementação do juiz das garantias nos tribunais, onde são processados e julgados os agentes políticos com prerrogativa de foro. É dizer, o juiz das garantias é muito bom para o cidadão, por isso será dado apenas para ele. Para os agentes políticos, não. Continuarão a ser julgados por membros dos tribunais que, com base nos princípios inspiradores dessa lei, seriam parciais. Tem algo de errado aí que só eles podem explicar, mas que, induvidosamente, caracteriza um tratamento não isonômico. Prossigo, meus ministros, porque a vedação do juiz das garantias e a imposição na primeira instância, onde o legislador sabia que não teria condições materiais de implementar, fez surgir uma norma que causa perplexidade, a do rodízio de juízes, de magistrados. A violação, a garantia da inamovibilidade é manifesta, com prejuízo, não apenas ao exercício da magistratura e ao funcionamento do poder judiciário, mas, igualmente, do jurisdicionado. Essa norma não tem como subsistir e o cenário não é bom para o futuro. Sabem, vossas excelências, que não faltam pretendentes para integrar essa corte, não faltam pretendentes para integrar o Superior Tribunal de Justiça, assim como não faltam pretendentes para integrar os tribunais regionais, federais ou tribunais de justiça, mas faltam pretendentes aptos ao ingresso na magistratura de primeiro grau. Os bachareis competentes e estudiosos se apresentam e logram o êxito nos concursos. No entanto, a maioria dos pretendentes simplesmente não passa, estão sobrando vagas. Na Justiça Federal, o déficit alcança 25%, ou seja, um quarto dos cargos estão vagos. Na magistratura estadual, a situação não é diferente a depender do Estado. Logo, não há solução à vista, porque esse déficit da magistratura está em curva ascendente e não descendente. A carreira simplesmente não está mais atrativa e a existência de um percentual elevado de vagas é a prova manifesta disso. Não é por outra razão que o Estado de São Paulo, o mais rico do país, que possui um modelo de juízo das garantias funcionando bem na capital, não conseguiu implementar um tipo regional passados dez anos da edição da lei que o criou. Nesse ponto, peço atenção porque a lei paulista foi impugnada dessa corte por meio da lei número 5070 e aquele modelo diverso do modelo da lei aqui impugnada está sendo considerado constitucional. Os modelos são incompatíveis entre si. Concluo, eminente presidente, com base nos vícios formais, não há como manter esse modelo de juízo das garantias. No entanto, se a corte considerar o válido, será o caso de admitir a implementação dos juízes das garantias, mas glosando os dispositivos que inviabilizam a prestação judicial, deixando claro que caberá aos Estados e à União a implementação a tempo e modo por meio das leis de organização judiciárias. Esse é o quadro de fatos e fundamentos que eu gostaria de acrescer à petição inicial e ao memorial que foi distribuído a vossas excelências. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Alberto Flávio Ribeiro e convido o doutor Caio Chaves Morô para falar pelo requerente cidadania quanto à DI 6299. do STF. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Fux, senhores ministros, senhoras ministras, senhor procurador-geral da República, faço essa sustentação oral pelo partido Cidadania, agremiação partidária com o reconhecido histórico de atuação em defesa do Estado democrático de direito e das liberdades públicas no nosso país. Autora que é da DI 6299 ao lado do partido Podemos. Senhora presidente, faço a minha sustentação oral em cinco pontos que anuncio brevemente para que os senhores ministros possam acompanhar. O primeiro diz respeito ao vício de iniciativa do projeto que resultou na lei 13.964 de 2019. O segundo diz respeito à falta de previsão de impacto orçamentário e de violação ao novo regime fiscal. O terceiro ponto diz respeito à necessidade de recorrer a uma análise consequencialista de eventual constitucionalidade dos dispositivos que estão impugnados nas ADIs. Em quarto lugar, a violação de princípios informadores do sistema jurídico. Em quinto, a ofensa ao princípio da razoável duração do processo. Quanto ao primeiro ponto, a Constituição Federal no seu artigo 96, inciso 2º, alínea D, é muito clara quanto à competência privativa do Poder Judiciário para propor projetos desta natureza que digam respeito à alteração da organização e da divisão judiciária. Portanto, há um vício de iniciativa também, não só quanto ao fato de a proposta não ser oriunda do Poder Judiciário, como também pelo fato de não ter sido veiculada através de lei complementar. Então, há dois grandes pontos que maculam na origem esta lei 13.964 de 2019. Não se cuida, portanto, como bem mencionado pelo ministro Fux em seu relatório lido ontem, não se cuida de alteração meramente processual. Ao contrário, trata-se, em termos práticos, da criação de uma nova instância dentro da primeira instância. Com relação ao segundo ponto, pretendo ser breve na minha exposição geral, um ponto gravíssimo, e o digo também na qualidade de advogado que patrocinou a DPF 850 de relatoria da ministra Rosa Weber, que cuidou do orçamento secreto. Tive o cuidado de estudar bastante quando formulamos a inicial daquela DPF de vossa relatoria, ministra Rosa Weber. E há, de fato, uma descrença no fato, na realidade de que não se respeitam as regras fiscais e não se respeita o dinheiro público, como se o dinheiro público, ao invés de ser o dinheiro de todos, fosse o dinheiro de ninguém. Pois bem, através da emenda constitucional 95 de 2016, editada e promulgada no governo do presidente Michel Temer, estabeleceu-se o conhecido teto de gastos públicos, acabou por se instituir um novo regime fiscal. Nesta emenda constitucional 95 de 2016, há o acréscimo de um artigo ao ADCT, o artigo 113, que é claríssimo. Diz o artigo 113 do ADCT, a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Excelências, isto não aconteceu. Isto não aconteceu no início, não aconteceu uma vez promulgada a lei. Há um segundo vício, a meu ver, insanável, que é o fato de que esta proposição legislativa no parlamento não foi acompanhada de um devido estudo a respeito do impacto orçamentário e financeiro. E há bastantes estudos a respeito dos custos que estariam implicados na implementação efetiva dos juízes das garantias, há estudos que estimulam um acréscimo ao horário de algo em torno de 2,5 bilhões. 2,5 bilhões para um país e para estados cujo orçamento é escasso representa uma monta bastante expressiva. Não somente o fato de haver uma aplicação de verba tão vultosa sem a devida previsão faz também com que direitos sociais e fundamentais que estão previstos na Carta Magna venham a ser prejudicados na sua efetivação, pois faltarão recursos suficientes para que esses direitos sejam efetivamente concretizados. Em terceiro lugar, trato brevemente de uma análise a respeito da necessidade de se fazer um exame consequencialista de eventual implementação dos juízes das garantias. Como também já se disse no relatório do ministro Luiz Fux, é um fato notório, há um percentual substancial de comarcas no Brasil em que judica apenas um magistrado. como é que se faria o rodízio nesses casos? Com relação a esse ponto específico dos reflexos práticos que uma implementação do juiz das garantias teria, me valho muito brevemente do magistério do professor Miguel Reale Júnior, com quem falei ao telefone e que me autorizou a fazer essa referência em seu nome, diz o professor Miguel Reale Júnior, como então pensar-se em um país com este quadro de magistrados na exigência de um juiz das garantias competente para despachar atos do inquérito diferente do juiz do processo? Mais de 50% das comarcas tem apenas um juiz, repito, mais de 50%, enquanto o número grande de comarcas possui dois juízes, sendo que a saída em férias ou doença de um emperrará o processo, pois o que autorizou uma busca e apreensão não poderá receber ou rejeitar a denúncia. A proposta de que na falta de juiz na comarca deve-se ir à comarca vizinha é sem dúvida muito distante da realidade. Como quarto ponto, já me encaminhando para o final da minha sustentação oral, gostaria de falar brevemente sobre o fato de que, na minha percepção e do Partido Cidadania, a implementação do juiz das garantias, tal como prevista na lei, importaria em uma violação grave de princípios informadores do nosso sistema jurídico, em especial o princípio da proporcionalidade. Como se sabe, esse princípio dividido em três subprincípios são todos eles violados. O primeiro subprincípio, subprincípio da adequação. Não há adequação porque a lei do juiz das garantias não é capaz de atingir aquilo a que ela se propôs, que seria um juiz absolutamente isento e imparcial, que em nada tenha participado do processo. Ao contrário, qualquer participação no processo pode macular, em uma visão exagerada, a decisão final, sendo o juiz perfeito aquele que não conhece o processo. em segundo ponto, também não se preenche o subprincípio da necessidade, ou seja, o princípio da proporcionalidade visto sob o aspecto da necessidade não é preenchido porque o nosso sistema já dispõe de mecanismos suficientes para coibir a eventual parcialidade de um juiz. então, se a preocupação é esta, o nosso sistema já dispõe de ferramentas para que essa parcialidade seja evitada. E, por fim, ainda neste penúltimo tópico, há uma violação à proporcionalidade em sentido estrito, que é o terceiro subprincípio. A razão é muito clara e já foi abordada no tópico precedente. Não há, efetivamente, não há. E veja-se, por exemplo, o caso da Argentina, um país que tenta implementar um modelo análogo há 30 anos, não há estudos científicos e parâmetros internacionais que assegurem a efetividade do juiz das garantias. Não há. Por essa razão, é necessário e foi adequada a proposição, a propositura desta ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido de Cidadania. E, como último tópico, agora encaminhando efetivamente para o final desta minha sustentação, penso que a eventual implementação do juiz das garantias, tal como previsto na lei aprovada, importaria em grave prejuízo do princípio da razoável duração do processo, que encontra guarida constitucional. artigo 5º, inciso 78. A título de exemplo, em crimes de colarinho branco tão frequentes, o juiz responsável pela instrução não acompanha o desenvolvimento das investigações e, portanto, ele fica alheio ao que é empreendido pela autoridade policial e pelo Ministério Público. Depois, quando este juiz da instrução toma conhecimento do processo, ele precisa ainda examinar de modo mais detido aquilo que foi produzido e isto, somado à necessidade eventual de rodízio em muitas comarcas do Brasil, poderia muito bem impactar na duração dos processos. Ou seja, os processos se tornariam mais lentos e a prestação jurisdicional seria muito pior e mais precária. Por essas razões, senhora presidente, senhor ministro relator, demais ministros e ministras, o Partido Cidadania pede que seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos terceiro A, B, C, D, E e F e do parágrafo quinto do artigo 157 que foram acrescidos ao Código de Processo Penal em razão da promulgação da Lei 13.964 de 2019. E subsidiariamente, não sendo esse o entendimento de vossas excelências, que seja feita uma interpretação conforme de modo a moldar essas disposições da maneira mais sóbria possível. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Caio Chaves. Convido agora o doutor Joelson Dias por videoconferência a falar pelo requerente Podemos. Muito obrigado, excelentíssima senhora ministra Presidente Rosa Weber. Quero saudar essa colenda aqui às senhoras ministras, aos senhores ministros, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, os advogados que me antecederam na tribuna e os que ainda se pronunciarão. Eu falo pelo partido Podemos já rememorando que a ação proposta pelo Podemos e o Cidadania limita-se a declaração de inconstitucionalidade apenas dos artigos terceiro A a terceiro F do CPP o chamado juiz de garantias com a redação que foi dada pela lei 13.964 de 2019 a chamada lei anticrime e da política anticrime e também que diz respeito ao artigo 157 parágrafo quinto o impedimento do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível da mesma forma que o doutor Pavi Ribeiro é importante enfatizar que também o Podemos no seu caso tal como as associações proponentes da ADIM 6298 o Podemos também da mesma forma não é contra o juiz de garantias mas entende sobretudo a luz de estudo conjunto da Advocacia Geral da União e do Ministério da Justiça à época do ajuizamento da ação que o formato delineado pela legislação infraconstitucional reclama manifestação desse tribunal uma sintonia fina ou adequação por parte dessa colenda corte diante das inconstitucionalidades apontadas nas ações em julgamento duas observações me parecem de fundamental importância no início primeiro louvar ministro relator ministro Luiz Fux pela convocação de audiência pública que em muito contribuiu para a elucidação das principais questões jurídicas abordadas nestas ações e que facilitam e muito portanto as manifestações da tribuna em segundo lugar certamente não há nenhuma coincidência o julgamento dessas ações ter tido início na data de ontem 14 de junho em que o conselho nacional de justiça o CNJ completou exatos 18 anos desde a sua instalação oficial como a ministra Rosa Weber bem lembrou no início da sessão de ontem mais especificamente a ação ajuizada pelo podemos e cidadania por exemplo o parecer da procuradoria geral da república é pela parcial procedência dos pedidos justamente para manter a suspensão de eficácia do juiz de garantias até posterior regulamentação pelo CNJ mostrando ratificando a importância do CNJ também no que diz respeito a adequação que parece ao podemos necessária seja feita também no caso da lei 13.964 de 2019 bom em sua ação o podemos e o cidadania apontam basicamente como motivação para a comprovação da inconstitucionalidade aventada na ação o vício de iniciativa a ausência de previsão orçamentária e da violação regimental a violação de princípios informadores do sistema jurídico a violação ao princípio da razoável duração do processo e a violação ao pacto federativo muitas dessas questões jurídicas já foram com a proficiência de sempre tratada muito bem pelo colega Caio que me antecedeu na tribuna quero cuidar mais especificamente enfatizar mais especificamente portanto alguns desses princípios contemplados na ação conjunta do Podemos e Cidadania mais especificamente quanto a violação dos princípios informadores do sistema jurídico reforçar o que já foi dito pelo colega Caio que me antecedeu na tribuna o fato de que no entendimento do Podemos e Cidadania autores da ação a medida fere os três princípios elementares da proporcionalidade adequação a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito justamente porque a legislação no entendimento das agremiações partidárias não é capaz de atingir aquilo que dela se espera ou seja um juiz absolutamente isento imparcial e que não tivesse participado de nenhum momento do processo a norma impugnada também não encontra fundamento no princípio da necessidade porque a legislação já conta com aparato suficiente para coibir eventual parcialidade do juiz não havendo necessidade de estruturação de garantia adicional de processo penal compartilhado entre juiz em fase investigativa e outro em fase instrutória a configurar quase que mais do que um juiz de garantia um juízo de garantia o que por sua vez eventualmente evidenciaria inclusive o vício de iniciativa apontado na petição inicial das agremiações partidárias e finalmente em relação ao elemento da proporcionalidade em sentido estrito é preciso observar que os custos que o Estado deverá empregar a operacionalização do novo mecanismo não há estudos científicos e tampouco parâmetros internacionais que assegurem a efetividade do juiz das garantias pelo menos segundo o modelo adotado na legislação impugnada a ausência de recursos para a implementação das atividades do juiz das garantias a existência de outros meios para a análise da imparcialidade e a adequação da norma sem a necessária participação do judiciário eventualmente poderá acarretar a inoperância do sistema e consequentemente e não menos importante um comprometimento da própria garantia que se quer assegurar nesse sentido aliás de novo a manifestação do próprio conselho nacional de justiça no sentido de que a consolidação dessa ideia cito entre aspas sobre o aspecto operacional mostra-se incompatível com a atual estrutura das justiças estadual e federal o levantamento efetuado pela corrigedoria nacional de justiça no sistema justiça aberta revela que 40% das varas da justiça estadual no Brasil constituem-se de comarca única com apenas um magistrado encarregado da jurisdição assim nesses locais continua o CNJ sempre que o único magistrado da comarca atuar na fase do inquérito ficará automaticamente impedido de jurisdicionar no processo impondo-se o deslocamento de outro magistrado de comarca distinta logo a adoção de tal regramento acarretará ônus ao já minguado orçamento da maioria dos judiciários estaduais quanto ao aumento do quadro de juízes e servidores limitados que estão pela lei de responsabilidade fiscal bem como no que tange ao gasto com deslocamentos e de áreas dos magistrados que deverão atender em outras comarcas esse é o entendimento como disse do Conselho Nacional de Justiça e digo eu são muitos os dados de 2019 da Justiça em Números publicação também do Conselho Nacional de Justiça que a premissa do tempo não me permite esmiuçar mas que certamente servirão de parâmetro para que esse tribunal possa avaliar o impacto no tocante aos custos a produtividade e recursos físicos e humanos necessários para a implementação da referida garantia em todo o judiciário nacional no mesmo sentido é importante enfatizar pronunciou-se também a Procuradoria Geral da República dizendo entre aspas para além de tais condicionamentos considerando que grande parte das comarcas e sessões judiciárias brasileiras é provida por apenas um magistrado a figura se razoável a fim de se evitar prejuízos à produtividade à eficiência e à celeridade na prestação jurisdicional bem como a razoável duração do processo que essa corte assente a não incidência da nova sistemática de separação das funções do juiz de garantias e do juiz do processo relativamente às comarcas ou sessões judiciárias com uma única vara criminal observando-se nas comarcas e sessões com duas ou mais varas criminais a necessidade de rodízio no desempenho das funções do juiz de garantias por meio da implantação de sistema aleatório e imparcial de designação do magistrado que exercerá as respectivas funções a fim de resguardar o princípio do juiz natural e evitar a possibilidade de indicação de juízes sentenciantes a dor foi o que concluiu a Procuradoria Geral da República também a violação a razoável duração do processo como também bem enfatizou com a proficiência de sempre o colega Caio que me antecedeu na tribuna diante principalmente da dinamicidade propriamente dita do processo penal e das investigações a divisão dos trabalhos pode acarretar consequências negativas as partes do processo comprometendo assim a própria garantia que se quer assegurar encontra-se ainda mais agravada a situação disposta no parágrafo quinto do artigo 157 ao criar como que nova hipótese de impedimento judicial afastando o juiz instrutor do processo além de se violar o princípio da identidade física do juiz em confronto direto com o disposto no artigo 399 parágrafo segundo do CPP a medida poderá prejudicar o próprio jurisdicionado em seu direito à ampla defesa uma vez que o distanciamento entre a prova e o magistrado sentenciante prejudica a formação de um quadro probatório coeso e harmônico colocando em xeque um dos escopos do processo penal que é a busca da verdade material e finalmente quanto a violação ao pacto federativo com todo o respeito pensam assim o Podemos e o Cidadania as alterações objeto das ações em julgamento promovem mudanças que não se enquadram propriamente como processuais na medida em que revestidas de caráter eminentemente estrutural comprometendo a organização judiciária em todos e de todos os entes federados para que se preserve o equilíbrio na cooperação entre os diferentes entes faz-se necessária a atribuição de deveres e responsabilidades entre os poderes procurando-se também zelar pela observância das competências constitucionalmente fixadas instrumentos por excelência do pacto federativo valor consagrado no país desde a primeira constituição da república e por fim caso não se entenda pela inconstitucionalidade dos dispositivos normativos mencionados o Podemos assim propõe ainda assim seria necessário garantir sua interpretação conforme os ditames constitucionais nos termos já declinados antes na petição inicial da ação muito obrigado agradeço agradeço ao doutor Joelson Dias e chamo a tribuna o doutor Arthur Luiz Mendonça Rolo que falará pelo requerente Partido Social Liberal ADI 6.300 está com a palavra doutor excelentíssima senhora ministra presidente senhores ministros senhora ministra doutor procurador geral da república doutor Augusto Aras da mesma forma dos colegas que me antecederam a União Brasil que sucedeu o PSL não é contra o juiz das garantias todas as medidas que vierem para fortalecer o processo são bem-vindas ocorre ministro Fux que a medida tal qual foi posta é materialmente inexequível o juiz de garantias ele foi inspirado em modelos estrangeiros de sucesso no modelo alemão lá de 1971 foi inspirado no modelo europeu em geral do próprio tribunal europeu que implementa esse implementou o juiz de garantias com sucesso não tem o volume de processos ministro Fux que nós temos aqui no Brasil mais de 8 milhões de processos apenas criminais e nem tudo que funciona em outros países pode e vai funcionar aqui no Brasil porque aqui nós temos o país se não com maior número de processos do mundo é um dos que tem mais processos no mundo a Argentina por exemplo ministro André está tentando implementar ou está implementando o juiz de garantias já tem 30 anos como disse o colega Caio aqui da tribuna então é preciso verificar alguns dados da realidade brasileira eu peguei o relatório justiça em números de 2022 que traz os dados até o final de 2021 e trago os seguintes dados aqui para vossas excelências já foi dito 40% das comarcas com único juiz mas eu chamo atenção também de vossas excelências para a justiça eleitoral porque esse modelo do juiz de garantias vai ter que ser implementado na justiça eleitoral a gente tem comarcas que tem um único juiz e tem zonas eleitorais que congregam lá 4, 5 cidades como é que vai ficar a substituição ou rodízio de juízes nesse quadro da justiça eleitoral taxa de congestionamento dos processos de conhecimento nas varas criminais exclusivas é de 76,8% era no final de 2021 4.493 cargos de juízes vagos o que representa 19,9% se a gente considerar em primeiro grau apenas são mais de 20% de cargos de juízes vagos e esse dado o ministro Fux me chamou muito a atenção o TJ do Acre tem 68 ou tinha no final de 2021 68% de cargos de juízes vagos não vamos falar só do Acre não vamos falar do Tribunal de Justiça de São Paulo que está nesse momento batendo as portas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para subir a taxa judiciária inicial de 1 para 1,5% então a primeira coisa que se vê aqui é que vai haver aumento de despesa a lei 13.964 foi aprovada no apagar das luzes 24 de dezembro de 2019 e para entrar em vigor 30 dias absolutamente de uma forma inexequível mas diante dos colegas que vão me suceder que vão defender a constitucionalidade cabe a gente perguntar o seguinte aumenta ou não aumenta as despesas dos tribunais brasileiros primeiro ponto ministro Fux não se sabe porque devia ter havido um estudo prévio de impacto econômico orçamentário e organizacional que não aconteceu esse estudo devia preceder a lei não aconteceu a lei fala em rodízio de magistrados e ao mesmo tempo lá no artigo terceiro D ela fala no impedimento dos juízes que praticarem quaisquer atos anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa então se tiver um plantão judiciário e o juiz praticar algum ato já está fora está impedido impedimento circunstância de ordem objetiva ele não pode mais atuar no processo depois do oferecimento da denúncia então se tiver férias se tiver qualquer impedimento circunstancial como às vezes acontece não vai poder esse juiz que praticou qualquer ato durante o juiz das garantias ele não vai poder atuar no julgamento do processo penal e na fase processual propriamente dita aumenta de fato não há dúvida a despesa da união dos tribunais federais dos estados e do distrito federal e não criou receita e aí ministro Fux no nosso entender isso significa uma interferência nos tribunais porque os tribunais já estão com a receita no limite o tribunal de justiça de São Paulo está lá no limite prudencial no que diz respeito às despesas de pessoal então das duas uma ou vão criar custas judiciais novas ou vão cortar despesa significa que isso fere a autonomia do judiciário prevista lá no artigo 169 parágrafo primeiro da construção federal nem todos os tribunais por exemplo o tribunal do Acre vai ser bastante difícil disso acontecer vão conseguir implementar porque depende de receita e orçamento que não foram previstas no nosso entender no entender do União Brasil essa medida fere a isonomia porque quem tem foro de prerrogativa de função não vai ser abrangido pela mudança então aqueles processos de competência originária dos tribunais que estão regulados especialmente pelas leis 8.038 de 90 e 8.658 de 93 não vão entrar aqui se o juiz de garantias é bom tem que ser bom para todo mundo tem que aplicar indistintamente para todo mundo se aplicar para alguns e não aplicar para outros ministro Fachin fere o princípio da isonomia o doutor Joelson que me antecedeu falou aventou a possibilidade de aplicar o juiz de garantias a não ser naqueles casos das varas com apenas um juiz isso no nosso entender também representa violação do princípio da isonomia porque de cara 40% das varas que tem um único juiz vão ficar de fora mas eu repito e a justiça eleitoral como é que vai ficar a justiça eleitoral e aí é um problema de competência seríssimo porque o juiz da zona eleitoral é o competente para examinar a matéria vai haver a substituição vai haver o rodízio com o juiz de uma outra zona eleitoral incompetente vai ter que mudar a regra de competência aqui coisa que a lei aqui em que nada de inconstitucional a lei 13.964 não previu temos ainda alguns entraves de ordem prática a implementação os tribunais vão ter que gerar receitas novas se cobrarem mais custas judiciais isso vai prejudicar todo o sistema judiciário todos os jurisdicionados vão sair prejudicados já tem tribunais que já cobram e meio por cento de custos iniciais já cobram valores bastante razoáveis de custos judiciais esses processos penais aqui na sua grande maioria não tem custas não geram receita significa que havendo aumento de despesa isso vai sem dúvida nenhuma gerar o corte de despesa ou aumento de receita através de custas judiciais isso pode prejudicar todo o sistema todos os processos cíveis etc tem a questão também ministro Fux da lei Maria da Penha porque a lei ela proíbe medidas protetivas de ofício na investigação então um problema seríssimo aqui que precisa ser enfrentado por vossas excelências é como vão ficar essas medidas protetivas na lei Maria da Penha na fase do juiz nas garantias porque a gente não pode evoluir a lei Maria da Penha foi uma grande conquista e a gente não pode dar um passo para trás a gente tem que dar sempre um passo para frente melhorar a garantia do processo sim mas sem perder as conquistas como a lei Maria da Penha é uma das maiores falei da justiça eleitoral tem a questão também do tribunal do júri como é que vai ficar o juiz das garantias no tribunal do júri isso é uma questão que igualmente precisa ser enfrentada então nesse cenário excelências o que o que preocupa é a possibilidade de aumentar a impunidade de impetrações de vários habeas corpus porque a lei fala que a implantação do juiz de garantias é obrigatória então aqueles tribunais que não conseguirem implementar nos juízos de primeiro grau certamente vão ter que enfrentar habeas corpus vão ter que enfrentar questionamentos pode haver prescrição porque enquanto um juiz está sendo substituído o processo vai ficar parado a gente sabe que tem alguns processos vai milhares milhares de processos há tempo aí de prescrição isso vai facilitar a prescrição isso é uma questão que nos preocupa preocupa a União Brasil porque a gente não pode ter aumento da impunidade se a gente está falando de medidas implementadas num pacote anticrime a finalidade é fortalecer o sistema penal e não enfraquecer o sistema penal se a gente vai correr risco de questionamentos em habeas corpus de nulidades processuais de prescrição com certeza vai na contramão do espírito do pacote anticrime e por fim já caminhando para o encerramento nem todos isso é fato nem todos os tribunais vão conseguir implementar cito de novo a Argentina que está há 30 anos implementando então vamos implementar o juiz das garantias vamos mas vamos fazer isso paulatinamente vamos conversar com os estados porque isso vai depender de leis estaduais para gerar orçamento para os tribunais isso tem que ser melhor conversado melhor tratado e precisa ser feito num processo contínuo num processo paulatino e não de forma bruta como aconteceu em virtude da lei então a lei no nosso entender é absolutamente inconstitucional pelo prazo de vacácio legis que é absurdo teratológico eu diria de 30 dias ainda no recesso forense era para ser implementado em janeiro logo após dia 23 de janeiro logo após o recesso forense óbvio que não ia conseguir implementar mas aqui houve uma criação de um órgão jurisdicional dentro do próprio juiz de primeiro grau o supremo tribunal federal tinha que ter sido ouvido não foi então inconstitucionalidade formal e o objetivo da lei não está sendo atingido aqui que é melhorar o sistema processual não tem provas de que isso vai acontecer o número de processos volume de processos no Brasil é muito grande então vai ficar muito difícil de implementar isso na prática por essas razões e silências o que pede União Brasil é a inconstitucionalidade dos artigos terceiro A terceiro F da lei e sucessivamente que haja uma implementação verificando todas essas questões que foram posses o objetivo não é não ter juiz de garantias mas ter garantias de que os juízes das garantias vão trazer melhorias para o processo para o sistema brasileiro muito obrigado silências agradeço ao doutor Arthur Luiz Mendonça Rolo e ministro Fux vamos determinar a atualização do nome da denominação partidária na autuação nós ainda estamos com o PSL poderíamos determinar desde logo que passasse a União Brasil porque o nobre procurador falou em nome da União Brasil do partido União Brasil vamos vossa excelência para não ficarmos com essa dualidade eu convido agora o doutor Aristides Junqueira Alvareng que falará na DI 6305 pela requerente Associação Nacional dos Membros do Ministério Público seriedíssima senhora ministra presidente Rosa Weber seriedíssimo senhor ministro relator Luiz Fux excelentíssimos senhores ministros ilustres advogados que me perceberam e falaram depois deixei por último a saudação ao excelentíssimo senhor procurador geral da República Augusto Aras a quem sempre destaco o Ministério Público nas minhas saudações em qualquer sustentação oral que faça não por ter pertencido a essa instituição mas porque penso que todo cidadão brasileiro tem a obrigação de fazer a tríplice defesa posta na Constituição como incumbência do Ministério Público defender a ordem jurídica o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis deve ser atribuição de todo e qualquer cidadão e aproveitando a saudação a vossa excelência senhor procurador geral da República chefe do Ministério Público da União eu digo que eu estou falando aqui pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e não podíamos deixar de ser como subordinados a chefia do Ministério Público tal como posto da Constituição dizer que estamos aqui bebendo do seu parecer nos autos para dizer que essa defesa ou melhor esta ação direta que foi proposta pela CONAMP o faz com dispositivos específicos mas depois de dizer que é a favor do Instituto do Juízo de Garantias alguns detalhes vão de ser aprimorados e outros julgados inconstitucionais a nosso ver por exemplo de todos os dispositivos em que a CONAMP arguiu de inconstitucional está lá o artigo terceiro a em que diz o seguinte o processo penal terá estrutura acusatória vedada a iniciativa do juiz na fase da investigação e parece que esse é o cerne do sistema acusatório e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação o juiz não pode se substituir na atuação probatória do órgão da acusação também concordamos só que há aqui uma falta de implementação do dispositivo não é só da acusação o juiz para ser totalmente isento da iniciativa dele ele tem no processo investigatório tem que ter também não pode se substituir a atuação probatória da defesa é só isso e seria então meramente uma declaração de conformidade à constituição com relação ao artigo terceiro de o que diz que nas comarcas onde funcionar apenas um juiz os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados e parece claro que esse dispositivo está a enfrentar a ofender como daqui dessa tribuna já foi dito por os que me antecederam o sistema federativo quebra-se aqui a nosso ver a autonomia do poder judiciário dos estados membros e portanto a autonomia dos estados membros com relação ao artigo 28 que foi o outro arguído pela CONAMP me parece que este artigo não há inconstitucionalidade nenhuma nele a não ser o fato de da perplexidade em implementá-lo com tanta rapidez porque aqui retira-se do pedido do arquivamento de inquérito promovido pelo ministério público retira-se a participação do juiz e ele é substituído por órgãos superiores da administração do ministério público hoje isto se faz com a maior tranquilidade do ministério público federal por exemplo através do por meio das câmaras de coordenação e revisão eu vou pedir licença para acatar sugestão posta no parecer do ministério público federal do procurador geral da república no sentido de que aguardemos então seria uma prorrogação da pacácia o legis até que o conselho nacional do ministério público disciplina essa matéria embora no ministério público federal isto já está em pleno funcionamento com relação àqueles inquéritos instaurados internamente com relação a este artigo ainda há dispositivos que são inconstitucionais que todos eles se referem também a participação do juiz quando o ministério público propõe acordos de não repersecção penal essa revisão pelo judiciário inclusive podendo escolher com relação à pena de prestação de serviço comunidade em que local será prestado e com relação à pena pecuniária a quem se destinará a multa arrecadada me parece e esta arguição é de inconstitucionalidade é que a interferência do juiz nesses casos está a quebrar o princípio posto no parágrafo no início do artigo terceiro a que é vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e nós acrescentamos e também na fase de acordo de não persecução penal e as outras os outros incisos também em que todos eles perdão em que todos eles há a interferência do juiz nessa fase de inquérito ou de acordo entre o ministério público e o investigado todos os nossos dispositivos aqui postos pela CONAP tem essa essa preocupação e daí a arguição de inconstitucionalidade porque a interferência do juiz na fase investigatória não tem cabimento sob pena de quebrar o sistema apisatório por fim o parágrafo quarto do artigo 310 que foi o último arguído como inconstitucional pela CONAP diz do prazo em que o juiz de garantia não havendo juiz de garantia no prazo de 24 horas não se realizando a sessão no juiz de garantia no prazo de 24 horas somados com mais 24 da prisão em flagrante então seriam 48 horas o prazo não realizado a audiência o que aconteceria ipso facto ou automaticamente a prisão em flagrante seria relaxada pela autoridade competente ou então transformada em prisão preventiva primeiro que autoridade competente é essa é o delegado de polícia que pode relaxar flagrante que pode substituir por prisão preventiva evidentemente que não essa autoridade competente aqui é a autoridade judicial competente e mais nenhuma outra mas isso não está claro isso não foi posto claramente na lei e esse prazo que tem o condão de revogar flagrante e até mesmo de transmudá-lo em prisão preventiva é de uma teratologia inadmissível e portanto não nos parece aqui que haja apenas um motivo para interpretação conforme mas sim para que o dispositivo seja julgado imporcional senhora presidente senhores ministros ilustre procurador geral da república era um resumo o que a CONAMP pretende para apenas manter-se na sua pertinência temática da ação direta que são dispositivos que dizem respeito ao bom funcionamento do ministério público e principalmente na preservação e essa é a preocupação máxima do sistema acusatório puro que é o que se pretende com a nossa participação nesse julgamento agradecido senhora presidente senhores ministros pela atenção dispensável agradeço ao doutor Aristides Junqueira Alvaringa convido a ocupar a tribuna a doutora Isadora Maria Belém Rocha Cartacho de Arruda secretária-geral do contencioso da advocacia geral da união que falará pela advocacia geral da união nas quatro ações excelentíssima senhora ministra presidente Rosa Weber excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux relator destas quatro ações diretas excelentíssimos senhores ministros excelentíssimo senhor procurador geral da república colegas advogados colegas servidores advocacia geral da união vem ocupar a tribuna para sustentar total improcedência dos pedidos deduzidos nestas quatro ações diretas de inconstitucionalidade em que se discutem como já bem delimitado por sua excelência o ministro relatou ontem detalhadamente mas em essência questões que envolvem o instituto mas em específico a regulamentação do instituto do juiz de garantias também o acordo de não perseguição penal os procedimentos de arquivamento de inquérito policial e a questão do relaxamento das prisões no caso de não realização de audiência de custódia muito resumidamente excelências antes de adentrarmos especificamente nas questões que envolvem cada um dos dispositivos é relevante fazer brevíssimas considerações sobre a questão da implementação da figura do juiz das garantias como se sabe como se sabe o código de processo penal brasileiro foi promulgado ainda em 1941 sob a égide ainda da constituição de 1937 editada no período do estado novo e sob premissas ainda bem distintas das que permeiam atualmente a constituição de 88 a reforma de 2019 assim como sucessivas alterações legislativas anteriores buscaram então compatibilizar e atualizar a legislação processual penal ao ideal democrático aperfeiçoando o sistema e tornando portanto mais e de forma mais aprofundada compatível com o atual paradigma especificamente a reforma de 2019 procura então permeabilizar o código de processo penal ao ideal acusatório com a otimização de padrões de imparcialidade na rotina judiciária e não se está aqui a dizer que tudo que aconteceu antes teria sido inconstitucional obviamente trata-se antes de reconhecer um avanço na legislação dando-se mais um passo na implementação civilizatória de garantias institucionais que vem sendo incorporadas ao nosso sistema penal inclusive com inspiração em modelos estrangeiros de fato durante a década de 1990 anos 2000 o modelo do juiz das garantias foi implementado em todos os países da América do Sul com exceção do Brasil e aqui nos cabe desde logo ponderar um dos ópices apresentados pelos autores das ações consistente na dificuldade ou incapacidade e as questões colocadas quanto a implementação plena no judiciário brasileiro com as devidas vênias excelências não é razoável admitir que a capacidade institucional brasileira seja inferior à capacidade institucional de todos os países da América do Sul e quase todos da América Latina além da América do Sul o modelo do juiz das garantias está presente em diversos países da Europa Ocidental sendo reconhecido como experiência civilizatória bem-sucedida a título de exemplo o código de processo penal alemão prevê a figura do juiz de investigação que tem competência limitada à fase pré-processual e a quem compete analisar as medidas probatórias requeridas pelo Ministério Público que dependam de reserva de jurisdição na Colômbia também a título exemplificativo exigem os juízes de instrução criminal modelo que guarda similaridade com o juiz de instrução do sistema jurídico espanhol não se trata todavia de um transplante descontextualizado acrítico de soluções estrangeiras a referência é meramente exemplificativa servindo aqui para ilustrar e enriquecer o debate com o raciocínio em rede típico do constitucionalismo moderno na verdade a incorporação do juiz das garantias é a solução a muito debatida na doutrina nacional e constante inclusive do anteprojeto de código de processo penal de 2009 e é nesse contexto que o modelo do juiz das garantias estabelecido pela lei 3.964 procura então estabelecer em breve síntese a divisão de funções entre o juiz que atua na investigação e o juiz que atua no julgamento é uma garantia institucional em prol de uma maior isenção e imparcialidade nas decisões objetivando então a preservação de um maior patamar de neutralidade cognitiva do juiz não se está em absoluto a presumir ou afirmar que os juízes brasileiros teriam tendências que favoreceriam a acusação cuida-se tão somente de reconhecer que diante de possibilidades de erros imprecisões inerentes à natureza humana são essenciais importantes mecanismos que garantam uma maior imparcialidade objetiva e isso por exemplo diante do fenômeno natural da dissonância cognitiva que foi muito bem abordado ao longo das exposições na audiência pública e que desse fenômeno da dissonância cognitiva decorrem basicamente dois importantes efeitos apesar de naturais involuntários a primazia que é uma dificuldade do intérprete natural inerente de se afastar de suas primeiras impressões sobre um fenômeno e o viés confirmatório uma tendência humana de selecionar elementos que apoiem suas preconcepções e decisões anteriormente tomadas então a reforma processual de 2019 vai além de questões como a convicção íntima do julgador e passa também a se preocupar com elementos que garantam uma maior imparcialidade objetiva esse foi o escopo da nova legislação no Brasil e com todas as vênias mais uma vez entendemos impertinente as alegações quanto a supostas dificuldades institucionais dificuldades práticas que não devem ser óbvios absolutos à implementação de um direito e garantia fundamental passando feitas essas breves considerações excelências e passando brevemente ao mérito em primeiro lugar é importante destacar que trata-se de norma de natureza processual e não procedimental é ditada portanto dentro da competência privativa da união nos termos do artigo 22 inciso 1 da constituição a lei não trata também em momento algum de organização judiciária mas sim da atuação da justiça de estabelecimento sim de competência funcional norma de direito processual portanto na mesma linha o juiz das garantias também não vulnera o artigo 96 da constituição nem a autonomia federativa dos entes inclusive o próprio artigo 96 inciso 1 ressalva do seu campo de incidência as normas de processo e as normas de garantias processuais das partes justamente a matéria tratada na lei 3.964 de 2019 além disso a própria legislação tratou de preservar a autonomia dos estados e do distrito federal ao estatuir que a designação do juiz das garantias será realizada de acordo com as normas de organização judiciária dos entes federativos cada tribunal decidirá então observadas suas peculiaridades locais a forma de implementação do instituto seja por especialização regionalização ou criação de núcleos enfim considerando suas peculiaridades um outro vício formal apontado pelos autores refere-se a uma suposta violação ao artigo 93 da constituição ocorre excelência com todas as vênias que em momento algum cuida-se aqui de matéria pertinente ao estatuto de magistratura o simples fato de repercutir nas atividades judicantes não atrai a incidência do artigo 93 da constituição também não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal ou ao princípio do juiz natural como já se disse a lei 3964 de 2019 da concretude ao ideal acusatório estabelecido pela constituição de 88 a unicidade e a indivisibilidade da jurisdição não impedem a existência de normas de distribuição de competência funcional por outro lado também nos cabe afastar a tese de violação à isonia que adveria em razão da adoção do juiz das garantias apenas em primeiro grau de jurisdição os processos criminais de competência originária dos tribunais por sua própria natureza são conduzidos por órgãos colegiados com pluralidade de julgadores o que por si só contribui para a imparcialidade das decisões já que são tomadas de forma coletiva quanto a questão orçamentária tão colocada pelos colegas uma vez mais com as devidas vênias não assiste razão aos autores os dispositivos da lei 3964 não prevêem novas competências não demandam o aumento de estrutura do poder judiciário criação de cargos exigindo tão somente a adaptação a uma nova metodologia processual excelências demonstrada portanto a constitucionalidade em relação as questões que envolvem o juiz das garantias passamos a breves considerações sobre os demais pontos tratados tão somente na DI número 6305 em primeiro lugar em relação a norma do artigo 28a que tratam do acordo de não perseguição penal como já foi inclusive colocado nos autos a possibilidade de o juiz controlar a legalidade do acordo de não perseguição penal prestigia o sistema de freios e contrapesos no processo penal e não interfere na autonomia do membro do ministério público em relação ao artigo 28 que trata da sistemática de arquivamento de inquéritos policiais também tratado somente na DI 6305 aqui também entendemos que não há vício pelo que se verifica dos autos inclusive acentuado de certa forma na sustentação oral que o colega que precedeu trouxe na verdade existe mais uma irresignação quanto a forma de implementação e as medidas de implementação das medidas e também quanto a supostas dificuldades práticas nessa implementação do que exatamente a uma violação ao texto constitucional por fim já caminhando para o encerramento excelências especificamente quanto ao 310 parágrafo quarto que trata da ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo fixado no caso excelências a norma afirma que a prisão será decretada ilegal tão somente na hipótese de inexistência de motivação idônea para a não realização da audiência de custódia então o relaxamento da prisão em face da não realização motivada da audiência de custódia consiste na verdade em medida que densifica o princípio da presunção de inocência concretizando uma diretiva no tratamento prisional que foi reconhecida como exigível no Brasil pelo menos desde o julgamento da DI 5240 de relatoria de sua excelência o ministro Luiz Fux em agosto de 2015 o entendimento que foi reafirmado logo em seguida em setembro de 2015 na paradigmática ADPF número 347 quando esta corte em muito boa hora determinou ao judiciário a realização da audiência de custódia e desde 2020 é importante lembrarmos esse entendimento consolidado por esta corte vem sendo estendido para além das prisões em flagrante as demais modalidades prisionais como assentado na reclamação 29303 de relatoria de sua excelência o ministro Edson Fachin inclusive com aplicação a todos os tribunais diante de recente determinação nestes autos da reclamação como assentado nesses precedentes o Brasil é signatário de convenções internacionais que vestam sobre a audiência de custódia de presos em flagrante e como tal possui o dever de adotar medidas normativas para sua fiel execução com essas breves considerações e agradecendo a atenção de vossas excelências a advocacia geral da união se manifesta pela total improcedência dos pedidos muito obrigada agradeço a doutora Isadora Maria e ainda temos uns minutinhos como agora nós temos 23 amigos da corte eu vou começar com o primeiro que falará com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais por videoconferência e também pelo Instituto de Ciências Penais o CP doutor Felipe Martins Pinto está com a palavra doutor excelentíssima presidente ministra Rosa Weber saúdo na pessoa de vossa excelência os eminentes ministros deste egrégio tribunal eminente procurador geral da república os óculos de grau cabelos negros dirijo especial saudação aos associados do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e do Instituto de Ciências Penais instituições que me confiaram a representação nesta oportunidade e em nome da objetividade eminente presidente a presente sustentação se dedicará exclusivamente a demonstrar data vênia o descabimento dos argumentos que sustentam a inconstitucionalidade do Instituto do Juiz de Garantias eminente ministro Luiz Fux a cultura jurídica não caminha divorciada da cultura geral de um país e nesse sentido para alcançarmos uma análise mais integral do Instituto do Juiz das Garantias precisamos lançar um breve olhar sobre nossa história um país colonizado sob a implacável influência ideológica da Inquisição moderna fundurada por um modelo teocrático de Estado nesse contexto a legitimidade dos atos de poder adivinha de uma divindade e as autoridades por presunção iure de iure estavam blindadas de sentimentos e pensamentos afetos a população em geral como se estivessem as autoridades acima das vicissitudes humanas eminente presidente Rosa Weber atividade jurisdicional não passou ilesa aos persuasivos e implacáveis dogmas que dominaram a Península Ibérica e suas colônias e esse impacto é diretamente percebido na construção do modelo de neutralidade como postura a ser assumida por um julgador um modelo no qual a moral acaba se sobrepondo ao direito nas palavras do professor Nicola Picardi a neutralidade pode ser entendida como abre-se aspas a ausência da influência da vontade ou da paixão de um sujeito no resultado da investigação fecham-se aspas uma condição que quando relegada ao subjetivo do julgador obviamente se torna inalcançável a sua defesa no atual estágio de evolução da nossa cultura e do direito em sua tarefa hermenêutica o juiz se insere dentro da própria interpretação com seus conceitos seus valores e seus sentimentos e nessa condição jamais será negro sempre estará valorando aquilo que observa formando suas conclusões com base em conhecimentos experiências e vivências eminente ministro Luiz Fux se por um lado não é possível ambicionarmos a neutralidade por outro cabe-nos a permanente busca por um modelo racional de processo penal que assegure e promova de maneira efetiva a imparcialidade e a este respeito precisamos avançar para além do que temos expressamente no nosso código de processo penal e em sintonia com o princípio da imparcialidade objetiva originalmente esculpido na corte europeia de direitos humanos precisamos alcançar novos vieses para assegurar a isenção daquele que será o juiz da causa especialmente em relação ao juiz de garantias nós temos a oportunidade de promover o afastamento do juiz da causa em relação aos elementos indiciários da fase pré-processual em sintonia com o que preconiza a teoria da dissonância cognitiva já concluindo com a devida vênia a tantos ao que tentaram tantos ilustrados profissionais direitos humanos não podem se vergar diante de argumentos de ordem formal de ordem prática e estrutural e nesse sentido o instituto dos advogados de minas gerais e o instituto de ciências penais com absoluta segurança reconhecem a plena constitucionalidade da introdução do juiz de garantias em nosso ordenamento e manifestam pela improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a sua legitimidade muito obrigado excelente agradeço ao doutor Felipe Martins Pinto e suspendo a sessão pelo prazo regimental uma vez que já são 16 horas e 5 minutos ao centro da mesa excelentíssima senhora ministra Rosa Pinto e os meus eminentes pares que nós observemos o prazo regimental de 30 minutos porque temos ainda 22 advogados e advogadas para produzir sustentações orais além por óbvio da sustentação do procurador-geral da república Antônio Augusto Brandão de Aras Obrigada